Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, o vídeo de hoje é um bate-papo rápido com vocês aí Pra deixar a pá como é que tá a situação aqui Falar um pouco sobre o canal E saber também como é que andam as coisas por aí Alguns devem estar até se perguntando, né? Faz tempo que o Leps não grava um vlog assim? Sim, faz um tempinho já O pessoal que acompanha de perto aí Sabe que as responsabilidades aumentaram Na vida pessoal tem alguns projetos pra acontecer aí pro ano que vem Então tive que tirar um pouco o pé do acelerador aqui no YouTube E dar uma priorizada em outras questões aí que eu considero importantes Já que o YouTube atualmente não paga literalmente as minhas contas, né? E tem outras prioridades, outras questões mais importantes O YouTube é um hobby do qual eu gosto demais Do qual eu conheci muitos de vocês E o YouTube é onde eu fiz muitas amizades aí Onde uma galera hoje vem trocar ideia comigo Onde eu conheci muitos amigos Então é um negócio que eu gosto demais E eu sempre vou tocando mesmo que de leve Da forma que dá, né? O primeiro ponto que eu queria falar Muitos de vocês já devem ter notado Que as lives foram uma consequência aí, né? De pisar no freio Acabei sumindo um pouco com as lives Comecei a fazer as lives lá no Twitch Em horários que dava pra mim Que não fosse prejudicar, né? Num horário meu de descanso Que eu não estivesse fazendo outras coisas que são importantes, né? Então às vezes as lives acabavam começando meio tarde e tudo mais E o que eu posso falar sobre as lives aqui no canal Que eu estou com o plano de tentar retornar elas aí Pelo menos uma, duas vezes por semana A gente vai começar, se possível, esse mês ainda Então tem alguns jogos que eu estou com eles nas mãos aí Não joguei, por exemplo, né? Vamos lá Aqui, por exemplo Não joguei ainda Não tive tempo Mega Man Spider-Man peguei E joguei ainda só o início Vou começar a dedicar esse jogo essa semana Vou dedicar bastante nele Chegou pra mim aqui também Que eu comprei o Monster Hunter Generations de Nintendo Switch Então tem algumas coisas aí Eu estou devendo alguns jogos aí, né? Pro nosso inscrito aí Que sempre me acompanhou nas lives O Marcelo Cara Que é gente boa demais Estou devendo pra ele Pro Mitchell Pra outras pessoas que pedem também Live de Resident Evil Code Verônica O pessoal pede pra jogar Nunca joguei o Code Verônica Acho que é o único Resident Evil Clássico Que eu ainda não zerei E o pessoal está querendo que eu jogue de primeira aí no canal Tipo, sem nunca ter jogado Porque eu passo vergonha aí E de repente eu vou topar o desafio Pode ser que a gente comece o Resident Evil Code Verônica Em breve aí Então o primeiro aviso é esse Que eu quero tentar retornar as lives aí no canal Mas eu não posso me comprometer com vocês Que eu vou ficar fazendo lives gigantes Mas direto, toda semana Zerando o jogo do início ao fim Eu quero fazer lives aí semanais Pelo menos pra trocar uma ideia com vocês aí Uma, duas horas Duas horas e meia Se o jogo estiver muito bom Rendendo bem A gente joga três horas Ou em casos específicos Quando o jogo realmente Está me interessando bastante Como os Resident Evil da vida A gente vai pegar e zerar de cabo a rabo aí Alguns jogos também Que eu quero retomar Retomar a platina né Como The Last of Us Que eu também ainda não platinei Tem alguns troféus pendentes Cod of War 3 Tem troféu pendente Que eu quero retomar também Então a gente vai usar as lives Pra fazer alguns desafios De troféus que estão retornando Que estão faltando pra platina E minha ideia é essa né Outro ponto é o Monster Hunter Alguns de vocês aí Devem ter reparado Que nos últimos dias O canal teve muito vídeo De Monster Hunter Road E eu peço pra vocês Calma Não se assuste A questão de estar saindo Tanto vídeo assim De Monster Hunter Que eu percebi uma coisa Primeiro Eu preciso ter algum foco No meu canal Desde quando eu criei O meu canal Um dos problemas dele Ele na verdade Meu canal tem alguns problemas aí né Um dos problemas dele É que eu nunca tive foco Eu tive muita dificuldade De saber em que me focar Então Eu criei um canal Pra falar de games E sempre que tinha alguma coisa Que me interessava Eu ia lá e gravava um vídeo E na área que eu trabalho Que eu trabalho com TI né É uma área que é muito imprevisível Exige às vezes Muitas horas extras Então Outro problema Que meu canal sempre teve Foi em constância Eu nunca consegui manter Uma constância E nos primeiros anos aí Do canal Primeiramente Por conta do trabalho Primeiro Pelo lugar que eu morava Inicialmente Não tinha espaço Nem pra gravar direito Era complicado E depois O segundo ponto Era o trabalho né E acabava que eu não tinha Uma constância Postava quando dava Às vezes passava duas semanas Por conta do trabalho Sem postar nada Então meu canal Sempre teve esse problema aí De falta de foco E falta de constância né Bem O Monster Hunter É o primeiro Jogo aí Que eu considero Que vai Que é um foco Do canal Ele não vai ser Um único foco Que eu quero dizer Que ele é um pilar Do canal E todos os outros jogos Que eu curto aí Eu vou continuar jogando Vou continuar Trazendo conteúdo Então pra você Que é inscrito antigo Vou continuar jogando Os jogos que me interessam Aí Como quero trazer Aí pro pessoal Que tá me pedindo Resident Evil 0 Resident Evil Code Verônica E retomar algumas platinas Como eu falei E pra você Que é novo Tá chegando no canal Aí por conta Do Monster Hunter World Saiba que esse canal Vai ter como Um dos pilares dele Monster Hunter World Por enquanto Que eu quero dizer Que não vai ser o único Né Com o decorrer do tempo A gente vai escolher Outros jogos também Pra ser pilar E pra ter Um certo foco Aqui no canal Primeiro Por que que eu escolhi Monster Hunter World Primeiro Porque Action RPG E eu amo Action RPGs Segundo É que eu já jogava E gosto muito Da franquia Terceiro ponto É que ele tem Sempre eventos novos Toda semana O conteúdo É muito adaptativo Tá sempre tendo Suporte da Capcom Muita coisa nova chegando Tem muita coisa Pra ser ensinada Muita build Pra ser feita Muita coisa interessante Pra explorar E vai Vai bater muito bem Assim Como é o gosto pessoal E é algo Que eu posso estar trazendo Com constância Ajudando a comunidade Monster Hunter Aqui no Brasil Então Além dos jogos Que eu já gosto Que vão continuar No canal Sim Vocês vão passar A ver bastante Conteúdo de Monster Hunter Aqui no canal Não estranhem isso A você que não curte Monster Hunter Você tem duas opções Você pode assistir o vídeo Por exemplo E dar um like Só pra me ajudar Porque gosta de mim Ou você pode Simplesmente ignorar o vídeo E ficar aguardando Conteúdo De outros jogos Que sejam do seu interesse Mas pra comunidade gamer Em geral Eu vejo isso Como uma oportunidade De você dar uma chance Pra essa franquia E ver o porquê Que ela é a franquia O jogo Mais especificamente Agora que mais vendeu Da Capcom De todos os tempos Não é à toa Porque o jogo Realmente é muito bom E a Capcom Tá fazendo um trabalho Excelente Então Monster Hunter Também vai ser Um pilar do canal E a gente deve fazer Lives dele Pelo menos Uma ou duas Por semana Pelo menos Na quinta-feira Que normalmente Quinta-feira Tem novos eventos Lançados Pode ter um monstro novo Pode ter uma armadura nova Pode ter alguma quest nova Então Quinta-feira É bem provável Que seja o dia Que role lives De Monster Hunter Pelo menos quinta Pode rolar outras lives Esporádicas Durante a semana Coisa rápida Pra fazer uma live Pra ajudar uns inscritos A farmar as quests deles A completar as quests deles Algum desafio Ou Pra se especializar Em alguma arma Enfim Então pra você Que é novo inscrito Que está chegando Pelos vídeos De Monster Hunter Fique ligado Esse canal Vai continuar Trazendo muita coisa De Monster Hunter E pra você Que é inscrito antigo Eu vou continuar Dando a minha opinião Sobre quando sair Alguma notícia Interessante Da indústria Dos games Em geral Dar o meu pitaco Dar a minha previsão Dar a minha opinião Tem algumas polêmicas Que surgem Podem mandar pra mim Quer saber a minha opinião Faça o vídeo Grave o jogo Aí no canal Então você Que é novo inscrito Também está chegando Saiba que o canal Não é exclusivo De Monster Hunter Monster Hunter Vai ser um dos pilares Porém Eu jogo de outras coisas Também Beleza Mas você que curte Monster Hunter Pode ficar ligado Que eu vou tentar Cobrir tudo Que for de novidade Que estiver saindo Então Youtube é isso Galera Você tem que ter Algum foco Você tem que Ter um rumo Pra onde ir Se não Se ficar fazendo Um canal Que Ah sei lá É só falar Sobre polêmicas Ah Tanto canal aí Que está tendo View pra caramba Mas vive em cima De polêmica É fanboy É briga de console Mano Eu tenho menos views Porque eu nunca Entrei nessa brigaiada Toda aí Dessa galera É uma choração Pra cá É muito chato Eu particularmente Não gosto E se o meu canal Não crescer Por conta disso Paciência Eu estou fazendo Aqui o que eu gosto Eu estou Junto com os meus amigos Aqui do Youtube Junto com quem acompanha Pra mim Tá beleza Eu não vou ficar Me estressando Porque ah Vou fazer vídeo polêmico Pro canal crescer Etc Não Fazer vídeo Daquilo que me chama Atenção Do que realmente Me dá vontade De falar De jogar E tentar informar Vocês Sempre que eu ver Alguma coisa assim Que vale a pena Estar gravando Então o conteúdo Da forma que Eu gosto de abordar Trazer informação Mesmo Trazer opinião Sem esse negócio De fanboy aí Vai continuar Do mesmo jeito Beleza Então é mais Para dar um aviso Para vocês aí Então Basicamente é isso Eu queria falar Com vocês aí Que vou tentar Retomar com as lives Porque eu não posso Prometer Que a gente vai fazer Aquelas lives gigantescas De 5 6 horas A gente vai zerar Aqueles jogos Que realmente O pessoal Tem vontade De acompanhar Do início Ao fim A gente vai zerar Aqueles jogos Que está pendente De algum proféu Para platinar E tudo mais Sobre o Monster Hunter Inicialmente Acredito Que as lives Do Monster Hunter O público Vai ser também Menor Porque O meu canal Não é Focado em Monster Hunter A maior parte Do público Que está aí Hoje Não é o público De Monster Hunter Foi uma coisa Que eu até tive dúvidas Se eu criava Um canal Novo Só para Monster Hunter Para ficar postando Conteúdo lá De Monster Hunter Porque É um público Mais focado mesmo Já que o meu canal Até o momento O público Não é exatamente Monster Hunter Mas eu acabei Me decidindo Por colocar o conteúdo De Monster Hunter Aqui no canal Principal mesmo Porque é muito complicado Esse negócio De gerenciar Dois canais No momento Então vai ficar Aqui mesmo O conteúdo E eu sei Que vai levar Um tempinho Até a comunidade Conhecer o canal Até as lives Ganharem mais Engajamento Com o pessoal E começarem A acompanhar Então É um processo Gradual O público Está começando A conhecer o canal E esse foco Do Monster Hunter Mas no futuro Vai dar certo E eu acho Que a gente Vai conseguir Ajudar bastante A comunidade De Monster Hunter E vai ser Um foco Legal Para o canal Tenho certeza Que muitos De vocês Vão passar A se interessar Também Pelo jogo Beleza Pessoal Então De início Eu acho Que é isso Qualquer dúvida Que vocês tiverem Me chama No Twitter Me chama No Instagram No Facebook Tiver alguma sugestão Tá sentindo Tá sentindo Alguma coisa No canal Vi alguma notícia Legal Que quer Quer ver um vídeo Comentado Quer ver uma opinião Uma sugestão De vídeo Pode mandar Que eu sou muito Aberto Quanto a isso E posso Estar tentando Produzir esses vídeos Sempre que sobrar Um tempinho Beleza Então Deixa aí nos comentários Qualquer sugestão Empecilho Qualquer coisa Que você tiver E é isso Galera Muito obrigado Por ter assistido Até aqui Quem puder Dar aquela Voadora de dois pés No like Que ajuda Demais Aqui O canal E vejo vocês Em breve Beleza Um forte abraço Valeu E fui